Vamos aprender agora como fazer uma rota apenas assinalando os pontos na tela do equipamento. A embarcação está no Guarujá, aqui no Yacht Club de Santos, e eu quero ir para a ponta denseada. O procedimento é bastante simples. Eu venho aqui, novo, nova rota, e começo a assinalar os pontos que eu quero que a embarcação percorra. Então eu tomo cuidado de fazer a rota corretamente. Vamos supor que o meu último ponto seja, vamos fazer um ponto aqui, e vamos fazer um ponto aqui. Pronto. Está feita a minha rota. Dou gravar. Ele me pede o nome da rota, vamos chamar de teste 01. E a minha rota está gravada na memória do equipamento. Para apagar essa rota, basta eu vir aqui, Waypoints, Rotas. Essa é a rota que eu quero apagar. Seleciono ela. Dou apagar. Ele pede para confirmar, deseja mesmo excluir a rota teste 01, e eu apago a minha rota.